No quadro Campo Empreendedor, grupos do Alagoas Maior batem recorde de vendas na Expo Agro Alagoas 2021. Campo Empreendedor. Oferecimento Sebrae Alagoas. Os grupos produtivos do Alagoas Maior conquistaram clientes durante a Expo Agro de 2021 pela qualidade e sabor. Juntos faturaram mais de R$ 24 mil em vendas, mostrando que os agricultores familiares estão tendo cada vez mais força no mercado. Olha, o Alagoas Maior é um programa tocado em parceria pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado, a CDTU e o Sebrae. Está atendendo hoje 15 grupos produtivos e alguns grupos apresentando produtos como esse aqui, mel do sertão. Está o pessoal ali da Capiz, com doce de leite de cabra, ovo de galinha caipira, aqui tem abacaxi, tem licor de jabuticaba. Uma série de produtos secretários que ganharam nova cara, ganharam marca, uma apresentação que facilita. Pega aí só para a gente mostrar aqui uma novidade, geléia de umbu. É, geléia de umbu. Pô, assim, com essa cara tão bonita, ninguém nem imagina, às vezes, que é um agricultor familiar ou um pequeno produtor que está chegando no mercado com a ajuda de um programa que está sendo muito importante, digamos, para abrir espaço para essas pessoas que trabalham muito no campo e poder ajudar a montar renda lá, né? Verdade, Edivaldo. O apoio do governo do estado ao SEBRAE e, porventura, também ao pequeno agricultor que está lá no campo, às vezes, precisando de uma assistência técnica, de uma presença que possa colocar os produtos dele no mercado com valor agregado, que é o caso aqui desse tipo de produto, como é o mel e tantos outros produtos que aqui estão sendo expostos e colocados à venda. E a gente fica muito contente e feliz com isso tudo que está acontecendo. E eu acredito muito que esse tipo de atividade econômica, ela faz verdadeiramente a diferença na economia do nosso estado. Mantenha o homem do campo produzindo aonde nasceu, aonde morou, aonde tem o seu pequeno pedaço de chão, para produzir com muito carinho e amor para todos os alagoanos. E, se Deus quiser, para fora do estado também, para que esses produtos possam estar na prateleira dos supermercados de todo o Brasil um dia, se Deus quiser. A secretaria, né, Marcio, ela atua, assim, em vários leques, tem um anulado do turismo, ela atua na atração de grandes empresas no estado, mas vocês não esquecem de atuar, talvez, assim, com um olhar especial para o pequeno, né? Que é o principal, a gente tem que olhar para essas pessoas, essas pessoas que querem fazer a diferença, que estão lá apenas esperando uma mão amiga chegar. E é dessa forma, essa parceria com o Sebrae, que trouxe design, que começou a preparar o pequeno produtor a produzir produtos de uma forma com valor agregado maior. E essa junção de forças fez a diferença em determinadas comunidades. O programa capacita os grupos atendidos, gerando desenvolvimento, emprego e renda. E impacta a vida de pequenos e médios produtores de alagoas, a exemplo da Ana Paula, da Cooperativa de Produtores de Mel, a COPEAPES. O Alagoas Mel trabalha com um projeto muito essencial, ele traz para a gente várias capacitações, a capacitação de marcas, vendas, temos o pessoal para a nutricionista, que estamos desenvolvendo novos produtos, para a gente lançar mais produtos além do que a gente já tem, trazer mais desenvolvimento para o pessoal, para os cooperados. E entre outros projetos, levando a gente para eventos, feiras, exposições e multidimicação. O programa aqui, para quem está lá na base produzindo, vale a pena? Vale a pena. Vamos continuar nessa campanha, vale a pena seguir? Não tenha dúvida, eu acho que é uma iniciativa fantástica. E a satisfação dos pequenos produtores de estarem expondo seus produtos nesse momento, e com essa diversificação, com muita qualidade, por isso só, já vale a pena e eu espero. E cada vez mais a gente consiga avançar nessas políticas públicas, para que haja realmente um grande sortimento de produtos, e colocar esses produtos nas prateleiras do supermercado de todo o Brasil, se Deus quiser.